Central multimídia fez e doblou, galera. Vou mostrar pra vocês o acabamento aí da moldura, a moldura superior aí. Central com câmera de ré bem funcional e também sensor de estacionamento. Vou mostrar mais os detalhezinhos de como ela fica no painel aí pra vocês que tem dúvida em relação à compra da mídia. Beleza? Valeu!